Olá amigos do blog charutos.com O nosso vídeo passado foi sobre charutos para iniciante E exatamente seguindo essa linha de apresentar 3 charutos diferentes Vamos fazer esse vídeo como charutos mais encorpados Para pessoas que já são iniciados no charuto Então escolhemos 3 charutos mais intensos Com mais representatividade de fumo Muito mais elegantes e mais complexos Então vamos começar a apresentar os charutos que a gente escolheu Por favor Olá amigos, eu escolhi esse charuto aqui O Vega Roboina A bitola dele é únicos Ele tem a bitola de um pirâmide A bitola dele é 156 por 52 de ring Eu escolhi esse charuto porque ele é um charuto muito bom Embora seja um charuto encorpado Portanto já estamos fazendo vídeo aqui para quem já conhece charuto Quem já fuma há um tempo E vamos ver o que esse charuto tem a me prometer nessa degustação É um charuto que não é muito comum de achar em tabacaria O Vega Roboina Ele não é uma marca muito usual Embora seja uma marca premium de Cuba Exatamente O meu eu vou apresentar um Monte Cristo 520 É uma edição limitada Então não vai ter sempre esse charuto Tem 155 por 55 de ring Um charuto que apresenta um fluxo impecável E vários nuances e sabores diferentes ainda Então eu escolhi esse charuto por isso Ele tem um corpo muito, muito, muito bom E é um charuto muito agradável de ser fumado É um dos meus charutos preferidos Eu escolhi um charuto da marca H-Ukman O Magnus 50 É o charuto com a maior bitola dessa marca E é um charuto que eu gosto muito Por causa da oleosidade da capa dele E dos aromas que são muito sutis Porém muito elegantes e marcantes É um charuto extremamente premium também Como esses três que estamos fumando Não são charutos de entrada dessas marcas Deixar isso bem claro São charutos que tem um preço um pouco mais elevado Porém o seu grau de satisfação vai ser muito maior É outra história esses charutos São realmente charutos para pessoas iniciadas já Neste mundo dos abanos Esqueci de frisar que Esse H-Ukman 50 Ele começou com uma série especial da H-Ukman E por causa da grande aceitação desse charuto Do mercado Eles resolveram tornar um charuto de linha É o charuto mais vendido da H-Ukman hoje Ele é um charuto que tem um ringue de 50 Por 160 milímetros Bom, o importante desses charutos aqui É que ele já apresenta o aroma cru O meu está apresentando chocolate A capa está bem oleosa Como vocês podem ver A dos três está muito bem Muito bem construída O meu apresenta um pouco de couro E bastante chocolate O meu é bem tabaco mesmo Tem muito aroma de tabaco Então, é óbvio que a hora que a gente acender os três aqui Vai dar uma misturada no aroma O meu apresenta bastante couro a cru Eu vou cortar ele e vou sentir o aroma cru Dificílimo, o meu apresentou um pouco de mel a cru O meu mantém o mesmo aroma da capa de tabaco O meu apresentou um pouco de terra cru também Deixou um sabor um pouco amanteigado na boca É, a capa está bem oleosa dos três, né? Vai ficar meio untada a boca Isso não tem coco não, né? Não Nós temos um amigo que Acha coco em todos os tipos de De degustação e harmonizações possíveis Então E quando a gente acha coco Eu acho que é brincadeira, né? Mas o meu tem mel Está bem presente mesmo Quero mandar um abraço para o Antônio Nosso amigo degustador de coco Vou precisar roubar também o que acabou o gás Vem uma fumaça meio adocicada Bem gostoso o charuto E é legal frisar aí Que é um charuto limitado É bom quem tiver interesse É um 2010, né? Você acha que é essa? 12 2012 É Acho que como foi lançada bastante caixas Eu acho que dura um pouco ainda no mercado Mas em breve vai acabar Mas eu acho que é um charuto que fez bastante sucesso É capaz deles botarem um linho em charuto A gente não sabe Eu só estou... E você acha que essa doçura desse charuto Pode ser por causa do envelhecimento dele? Eu acho por maturação, pelo blend, né? Pelo blend, né? Tem um adocicado muito presente, muito, muito bom Esse charuto é uma delícia de fumar, né? Eu quero frisar também que as marcas, elas têm diferentes bitolas E o blend que vai em cada bitola é diferente Trazendo aromas diferentes Logicamente, cada marca tem a sua característica O seu blend característico Porém, de bitola para bitola muda muito o sabor do charuto, né? Um charuto de fluxo muito bom Porém, você já sente um peso aí no inicial de charuto É um charuto bem encorpado Esse charuto é muito fresco, esse Magno 50 E eu gosto muito dele porque ele tem uma nuance muito presente Que é uma nuance de defumado Uma nuance de terra e de tabaco mesmo Quem gosta muito do tabaco, esse é um charuto excelente É um charuto que ele não é muito conhecido É uma marca Galman, fora de Cuba, né? Aqui no Brasil, por exemplo E é um charuto extremamente premium Que vale muito a pena fumar E ele tem um preço muito bom Por ser um charuto dessa bitola, desse tamanho Dessa elegância O que vale lembrar aí, legal Pra vocês verem um charuto de qualidade Conforme ele vai queimando Vai soltando mais oleosidade Que a ponta fica bem mais oleosa que o resto do charuto Então, isso significa que o charuto está muito bem conservado Conservou os olhos da capa E ele vem soltando óleo aí na ponta do charuto O meu também está precisando de um fluxo muito bom Vocês podem ver Um fluxo espetacular E é legal falar também que assim como o nosso amigo aqui falou Que o dele não é muito conhecido O Vega Robana, ele não é muito conhecido também fora de Cuba Embora a plantação do saudoso Don Alejandro Robana Que ele tem plantações de tabaco Tinha, enquanto o vivo Tinha plantações de tabaco em Golitabarro São os melhores tabacos de Cuba, né? Até as capas de muitas marcas são feitas com o tabaco dele Golitabarro e Pinar del Rio São as melhores áreas de tabaco cubano, né? O meu já apresentou um anúncio de café Logo no começo já deu pra sentir uma coisa diferente no charuto Só que tem a capa mais escura dos três aqui, né? Apresentou bastante café agora Esse aqui está bem encorpado, né? Ele apresenta terra, couro e muito tabaco É importante frisar aqui Por que uma pessoa que está iniciando com um charuto Não deveria começar com esses charutos? Primeiro eu acho que é pela quantidade de fumo e de... Na verdade, a quantidade de fumo que vai vir, né? A potência, né? Dá um mal-estar na pessoa A pessoa pode se sentir mal, pode se sentir com... Dá queda de pressão na pessoa Pressão baixa, pode se sentir enjôo Então mesmo para os iniciados, são charutos bem encorpados Então fumo sempre com o estômago cheio, tomando água, tomando café Uma bebida pra ir balanceando o charuto com a bebida No caso desses, vamos harmonizar com uma bebida forte, né? Uma bebida com um teuropólico um pouco mais forte E muita água, bastante água E lembrar de fumar devagar também O que é um charuto de queima aí Essas bitolas mais ou menos de uma hora, uma hora e meia Se você fumar muito rápido, é bem provável que a pressão vai dar uma caída E ele pode amargar, né? O fumo vai esquentar demais Vamos ver como esses charutos vão se desenvolvendo e já já voltamos Bom gente, estamos chegando aqui ao final do primeiro terço do nosso charuto Vocês podem ver a cinza, a qualidade da construção dos três charutos Afinal são três charutos premium, né? Queima uniforme, muito bem construídos O meu apresentou uma evolução aí grande, melhorou bastante O café acentuou muito O seu apresentou aí algo diferente ou ainda não? O meu ainda não, ele manteve a mesma qualidade Mas ele melhorou as nuances que eu tinha sentido antes Então ele está mais encropado ainda Mais um motivo para não ser fumado por iniciantes O meu está apresentando um fluxo absurdo, meu Muito fluxo mesmo As nuances de couro, de terra estão muito acentuadas Tem uma nuance assim de algo tostado nele Eu não consegui identificar o que Mas o gosto que fica na boca é de algo tostado Muito gostoso Acho que nenhum aqui deixou amargor na boca, né? Muito bom o retrogosto de todos Importante fumar devagar, né? Esses charutos É, o dele até queimou um pouco mais do que o nosso, né? Exato Eu acho que é por causa do fluxo, né? Muito fluxo de charutos Eu vou ver se eu consigo bater a cinza Aí fica o conezinho Ficou uma pontinha Deixa eu ver se eu consigo bater a cinza Olha o cone Os três Olha Isso aqui é um grande indicador de charutos de excelente qualidade De fumo, de folha inteira Muito bem construída E a folha é bem no centro do charuto A capa queima primeiro Depois o miolo O miolo Ele fugiu, meu Capote O capote E depois o miolo O miolo é o que demora um pouco mais Porque ele segura mais a cinza, né? Ele segura mais a cinza e vem queimando E essa é a intenção dele É segurar o calor, segurar a brasa do charuto Mas vamos continuar aqui fumando Já já a gente volta ao final do nosso segundo terço Por enquanto está excelente a nossa degustração Muito boa, né? Muito boa O meu está excepcional Vocês harmonizariam com que bebida esses charutos, hein? Hoje é de uma bebida mais forte, né? Um vinho do porto com esse charuto? Um vinho do porto, um herêse Um herêse e um peixe Um peixe Um peixe seria bom Uma madeira doce, né? Madeira doce Um whisky também seria bom, hein? Um whisky Um single malt seria muito bom Eu tenho gostado muito de harmonizar os meus charutos com cachaça Pela questão de você ter uma grande amplitude de envelhecimento das cachaças Em diferentes tipos de madeira O que te dá muitas opções de cachaça O Brasil tem muita cachaça e é barato Cachaças de boa qualidade hoje Muito mais excessiva do que uma boa garrafa de porto Ou de um whisky, por exemplo Ou de um single malt Uma coisa que eu gosto de harmonizar os meus Que não é muito comum Até tem contra-indicações Eu gosto de harmonizar com gin tônica O gin tônica é muito interessante Ele é bem herbáceo, né? Eu gosto de harmonizar com aquele gin Hendrix Você faz um gin tônica com umas fatias de pepino Fica muito bom Perfeito Perfeito Então já já a gente volta pra dizer a nossa segunda impressão sobre esse charuto Eu consegui deixar a cinza aqui pra vocês verem a qualidade da construção Já removi a anilha dele pra não queimar Olha só Ele manteve um fluxo impecável O que você achou do seu? O meu está chegando bem no finalzinho É um charuto muito engorpado Me deu até uma caidinha na pressão aí Por isso que ele está dando risada Está quase morrendo Mas melhorou muito aí o sabor de café Bem intenso E o mel também deu uma intensificada aqui no final Então a capa se apresentou O óleo veio evoluindo aí Um fluxo muito bom Um tanto muito bom de ser fumado Meu charuto ele encorpou demais Ele encorpou muito os aromas Ele está muito interessante Realmente fatizar de novo Não são charutos pra pessoas desavisadas São charutos bem encorpados Mesmo pra quem já fuma Não é uma fumada descompromissada Nenhum desses três Exatamente Ele está preparado pra fuma Um de estômago forrado Exatamente Vocês querem dar nota pros charutos? Bem, o meu Óbvio que eu já fiz aí a pontuação toda O meu charuto eu vou dar 9.6 É um dos charutos que eu mais gosto de fumar É esse aqui Eu vou dar 9.5 nesse charuto É um charuto que tem uma bitola muito gostosa Ele tem um fluxo que poderia ser um pouquinho mais solto E aromas muito gostosos O retrogosto dele é muito sedoso Muito amanteigado Não agride a garganta Então por isso eu vou dar uma nota de 9.5 O meu eu vou dar nota 9.6 Porque ele apresentou um fluxo abundante Uma queima bem uniforme Até no final aqui Ele ainda está com bastante fluxo Como ele tem a bitola pirâmide no final Ele concentra bem Todas as nuances Concentra bem o sabor do tabaco Fica bem forte É um charuto espetacular E eu vou dar uma nota de 9.6 Porque eu também gosto bastante dessa bitola pirâmide De outras marcas também O Partagas P2 eu também gosto pra caramba Perfeito Então eu espero que tenham gostado de mais esse vídeo Boas baforadas Bons drinks E até a próxima Até a próxima Um grande abraço E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto